Bom, gente, boa noite a todos. Obrigada pela presença aqui. Hoje nós vamos ter o seminário do professor Luiz Coada. O professor Luiz Coada, ele é professor aqui do Departamento do Instituto de Computação. E ele vai falar para a gente sobre o que é a computação quântica. Então, boas-vindas ao professor Luiz Coada. Obrigada pela sua presença, por ter aceito o convite. Coada para participar aqui do nosso ciclo de seminários. Então, a palavra está com você. Boa tarde. Posso começar, Simone? Pode começar. Boa tarde a todos. Então, como a Simone comentou, a professora Simone, sou professor aqui do Departamento de Computação, do Instituto de Computação da Universidade Federal Fluminense. Eu agradeço esse convite para apresentar o seminário hoje sobre computação quântica. Então, a computação quântica, ela é uma área bastante árdua, bastante difícil, mas é uma área entusiasmante. Ao mesmo tempo, aqui eu vou tentar dar uma visão geral, um panorama, mas também devo aprofundar um pouco em alguns aspectos computacionais. Principalmente pensando em um público de computação, visto que esse nosso seminário, acredito que o público principal é da computação. Bom, a computação quântica, ela tem atraído bastante atenção, principalmente nos últimos anos, apesar dela já ser um pouco antiga, em termos de computação. Ou seja, a gente tem algoritmos de computação quântica, já da década de 90, e esboços dos princípios de como funcionaria o computador quântico, já na década de 80. Mas, mais recentemente, houve um boom, talvez, em termos de interesse de computação, sobre a computação quântica, por conta da supremacia quântica. Que seria a capacidade de computadores clássicos resolverem problemas, encontrarem informações em instantes, em segundos, minutos. Sendo que essa mesma informação, se fosse utilizar toda a capacidade computacional que conhecemos, atualmente, que temos, atualmente, em termos de computação clássica, isso demoraria milhares ou milhões de anos. Guarda, você está me ouvindo? Ou seja, estamos nos referindo, assim, a problemas que, em princípio, com computação convencional, você não conseguiria resolver isso de forma eficiente e rápida. Aqui eu estou citando um artigo da Nature, que é feita pelos profissionais da IBM, da Google, em que desenvolveram um computador, em que, segundo eles, seria capaz de resolver, em segundos, certas tarefas, usando esse computador. Um computador, sendo que, usando um computador clássico, mais potente atualmente, demoraria uns 5.400 anos, assim. Pode haver, assim, algumas controvérsias em termos de, se realmente a estimativa deles está correta, né, o pessoal da IBM, por exemplo, né, disse que a estimativa deles estaria correta, não demoraria tanto tempo, computação clássica, mas, independentemente disso, né, se vê que, realmente, há alguns problemas em que a computação quântica parece resolver de forma muito mais eficiente do que a computação clássica. Um desses problemas é busca numa lista não ordenada. Quando a gente aprende a programar, talvez isso seja um dos primeiros problemas que a gente procura resolver, justamente usando uma lista, né, com informações, considerando que a lista, ela não esteja, que a lista não esteja com, que a lista, essa lista, ela não tenha, não esteja ordenada, ou seja, você não segue a ordem dos elementos, né, em princípio, esse tipo de operação, né, pra se conseguir resolver, né, encontrar um elemento, uma lista não ordenada, você deve percorrer a lista inteira, né. De um modo geral, você, se todos os elementos são aqui prováveis, você, com metade, né, do tamanho da lista, em termos de operações, você consegue resolver o seu problema. Mas, enfim, é da ordem de N operações. Já o algoritmo, um algoritmo, em computação quântica, resolve esse mesmo problema, usando apenas a raiz quadrada de N operações. Ou seja, vamos supor que a gente tenha, né, é uma lista com 100 elementos, né. Então, de modo geral, você, com 50 operações clássicas, você resolve. Mas, num computador quântico, você faz, vai fazer da ordem de 10 operações. Então, assim, né, a gente vê que, em princípio, né, a computação quântica, ela consegue resolver, já, por exemplo, esse tipo de problema, que é um problema genérico, né. Quando a gente fala que busca numa lista, na realidade, é, por exemplo, também, avaliar uma função. Você quer saber se um determinado valor é a imagem de uma função. Outro problema, né, que também a computação quântica, ela mostra-se, para a qual ela se mostra bastante interessante, bastante eficiente, é a questão da segurança. Hoje em dia, né, nós temos a possibilidade de transações na internet, enfim, tem uma série de operações. Nós fazemos, partindo do pressuposto, né, que você... que a informação está sendo trafegada de maneira segura, usando chaves públicas, né, algoritmos de chaves públicas. E os principais algoritmos de chave públicas usados atualmente, né, por exemplo, o RSA, né, algoritmos de curvas elípticas, são procedimentos baseados em problemas que a computação quântica, ela resolve de forma eficiente. Eficiente não somente para o tamanho de chaves que são usadas, né, por exemplo, o RSA, a gente usa com 128 bits, 256, podemos até 1024 bits. Mas, por exemplo, se a pessoa usa 2048 bits e fosse, mesmo assim, aumentando a quantidade de bits, mesmo assim, a computação quântica, ela consegue resolver de forma eficiente, né, porque a complexidade é polinomial para esses problemas, né. Enquanto que a computação clássica, ela resolve isso com uma complexidade sub-exponencial, né, mas ela é super-polinomial, aliás, mais do que super-polinomial, mas enfim, né. A gente... então a gente vê que, por exemplo, né, essa parte de segurança, principalmente considerando a questão dos criptossistemas de chave pública, a computação quântica, ela é mais eficiente e ela resolver, ela quebraria os principais procedimentos usados na prática. Tanto assim que, hoje em dia, há uma pesquisa forte em chamados algoritmos de criptografia pós-quântica, né, ou seja, se busca criptossistemas que sejam robustos a ataques de computação quântica, né, mas são procedimentos que ainda não estão sendo avaliados, né, enfim, né, ainda não estão sendo usados na prática. E como que é possível, então, a computação quântica fazer isso de ter esse poder computacional aparentemente maior do que a computação clássica? É importante a gente entender, né, que em princípio, em termos de computabilidade, a computação quântica, ela tem o mesmo poder que a computação clássica. Ou seja, tudo, né, o que pode ser computável classicamente, ou seja, né, todos os cálculos, enfim, resolver problemas, né, que a gente possa fazer com um computador convencional, a gente vai poder fazer com um computador quântico e vice-versa, né. Então, ou seja, não, em princípio, não tem problemas que a gente consiga resolver com a computação quântica e que a gente não consiga resolver com a computação clássica. O que acontece é que o que a gente consegue resolver com a computação quântica é problemas, né, de forma mais eficiente, né, alguns problemas a gente consegue resolver de forma mais eficiente, mas, em princípio, os tipos de problemas são os mesmos, né. Então, ou seja, o que há uma mudança na computação quântica diz respeito principalmente à complexidade, né, como, por exemplo, a gente acabou de citar esse problema de busca de uma lista, né, que seria da ordem de N, né, operações, onde N é o tamanho da lista, se a gente fosse resolver classicamente, e a da ordem de raiz quadrada de N para resolver isso quanticamente, né. Para a gente fazer, assim, uma comparação, né, a grosso modo, da computação quântica com a computação clássica, né, o que que muda? Eu acho que o principal, a principal característica, ao meu ver, é que os bits quânticos são vetores, né, estão associados a vetores, enquanto que os bits clássicos estão associados a escalares, né. Quando a gente estuda física, no final do ensino fundamental, no ensino médio, né, a gente vê que a gente tem as grandezas escalares, grandezas vetoriais, né, as grandezas escalares, como, por exemplo, o tempo, né, uma grandeza escalar, né, já, por exemplo, a velocidade, a aceleração, força, né, são grandezas vetoriais, né. Então, assim, o bit quântico, ele vai estar relacionado com o vetor, enquanto o bit clássico está relacionado com o escalar. Além, isso em termos, digamos assim, lógicos, né. Em termos de implementação, a gente vê também que o computador clássico, ele é todo projetado em cima de circuitos elétricos, né. A gente tem as portas lógicas, end, or, notch, né, pra isso a gente usa ali transistros, enfim, né, mas se monta um circuito elétrico. Já a computação quântica, ela tem ali uma série de sistemas diferentes, né, pra desimplementação. Existe uma série de tecnologias distintas, né, que são usadas hoje em dia pra tentar se implementar um computador quântico, né, por exemplo, usando fótons, né, usando supercondutores, enfim, né, usando uma série de propriedades físicas, mas de sistemas, muitas vezes, muito distintos. Em termos também de lógica da computação quântica, a computação quântica, ela é baseada nos postulados da mecânica quântica, né, por isso daí vem o nome da computação quântica. Já a computação clássica, ela é baseada na lógica booleana, né. Enfim, então vou entrar em alguns detalhes agora, né, de como funciona, então, a computação quântica. Pra isso, a gente precisa entender como que a gente representa uma unidade de informação, né, no caso, o computador clássico, né, a gente chama de bit, né, e no computador quântico, a gente pode chamar de bit quântico, a gente usa, normalmente, o termo quibit, né, quibit, né, quântum bit. E se eu estiver referindo a mais de um bit, né, como é que a gente representa, né, se eu tenho mais de um bit, e como que eu manipulo meus bits, meus bits quânticos. Depois, na medida em que nós executamos diversas operações, como que a gente obtém a informação desse nosso sistema. Ou seja, como é que eu faço a medição, como é que eu leio a informação. Então, em relação, né, à unidade de informação, né, então, pra isso, a gente precisa entender, né, que a mecânica quântica, né, ela diz, né, que a qualquer sistema físico isolado, existe associado um espaço vetorial complexo com produto interno, né, é o que a gente chama de espaço de Hilbert. Então, a gente vai associar o sistema a um espaço vetorial, né, então, o interessante é que, quando a gente fala de computação quântica, a gente fala bastante, sim, de álgebra linear, né. Às vezes, a gente fica pensando, quando a gente está estudando álgebra linear, pra que eu vou usar isso? Então, na prática, é uma aplicação bastante importante, a gente vê que é justamente a computação quântica. Então, vamos entender como que a gente representa o bit. Então, o bit, ele vai ser um vetor num espaço vetorial. Então, ele é representado, a gente pode representar por um vetor no espaço dos complexos, né, no C2. Então, quando a gente trabalha com espaço vetorial sobre os reais, que eu imagino que é uma parte que esteja acostumado, a gente consegue representar o nosso espaço vetorial no plano. Mas, quando nossos escalares são números complexos, essa representação já é um pouco mais difícil, né, um pouco... Na prática, então, o Qbit, ele é representado justamente por essa esfera, chamada esfera de bloco. Essa esfera, então, aqui a gente tem um estado aqui que representa o zero e um estado que representa o um. Então, visualmente, a gente pode representar dessa forma aqui. Agora, esses bits, então, podemos dizer que o estado que representa o zero, a gente representa com essa notação, que é a notação de Dirac. Então, o zero representa esse vetor, a gente representa aqui um vetor com uma matriz coluna, um vetor coluna aqui, é esse um, zero. Então, o estado que representa o zero e o um, ele é representado por esse outro estado, por esse outro vetor, aqui, zero, um. Então, qualquer bit quântico, a gente pode dizer que ele é uma combinação linear desses dois vetores aqui, um representando o zero e outro representando o um. Então, em termos matriciais, a gente pode representar o bit quântico aqui como essa matriz coluna, com dois valores. Esses dois valores são os coeficientes que a gente está multiplicando, esses dois vetores. Então, uma peculiaridade que a gente tem aqui é que o vetor unitário, ou seja, o bit quântico, ele tem sempre comprimento um, módulo um. Então, e para ter comprimento um, a gente tem que ter essa propriedade aqui, que é alfa quadrado mais beta quadrado, na realidade, o módulo de alfa quadrado mais módulo de beta quadrado seja igual a um. Então, a gente vê que o bit quântico, ele é mais rico do que o bit clássico. Enquanto que o bit clássico, ele só pode representar zero ou um, ele só tem essas duas informações, o bit quântico é um vetor aqui, com comprimento um, por isso que fica, por isso que está nessa esfera. Enfim, qualquer estado aqui possível é um valor possível para o meu bit quântico. E se eu tivesse mais bits, como é que a gente representa? Então, o espaço de estado de um sistema composto é o produto tensorial dos espaços de estados dos componentes. Se psi 1, psi 2, psi n descreve o estado de n sistemas quânticos isoladamente, então o estado do sistema composto é psi 1, produto tensorial com psi 2, produto tensorial, etc., com psi n. Bom, o que a gente pode ver, por exemplo, psi aqui, 1 pode ser o estado, o desrespeito aqui é o estado de um espaço referente a um bit. Então, se eu tenho dois bits, na realidade, o que a gente pode fazer é justamente produto tensorial com posição psi 1, psi 2. Muitos devem estar perguntando, bom, o que é produto tensorial? Às vezes a gente já ouvi falar, pô, já ouvi falar de produto escalar, produto vetorial e produto tensorial. Enfim, é um produto, mas fácil mostrar com um exemplo. Então, por exemplo, no caso aqui do estado com dois qubits. Então, a gente tem aqui, eu tenho aqui zero, cada um deles é uma combinação linear de zero e um. Isso faz com que a gente, se a gente fizer o produto tensorial, a gente vai ficar aqui, eu tenho 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Ou seja, as diversas combinações possíveis de dois bits. Então, cada combinação de zero e um vai formar um estado da nossa base. Então, isso aqui, a gente tem uma base ortogonal, que nesse caso a gente chama de base computacional. O 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Em notação decimal, a gente pode representar como 0, 1, 2, 3. Então, se eu tenho mais bits, na prática eu tenho por exemplo, com 3 bits eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que é 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0 até 1, 1, 1. Então, de forma mais geral, a gente pode representar o nosso o estado do sistema como também a composição aqui dos diversos dos diversos estados da base. Então, é uma combinação linear desses estados aqui. E da mesma forma como a gente fez com um bit, eu posso representar isso também numa matriz. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente está vendo uma matriz referente a que é esse estado com dois qubits. Da mesma forma que a gente tinha com um qubit, a gente tem que ter esse vetor aqui ele tem que ser unitário, ou seja, ele tem que ter comprimento 1. Então, alfa quadrado, alfa zero quadrado, alfa um quadrado, etc. Se eu somo o módulo, na realidade, os quadrados do... o quadrado dos módulos desses coeficientes, a soma tem que dar 1. Bom, tudo bem. Então, eu tenho... Em princípio, eu já sei como representar um bit, como representar às vezes mais bits, quânticos. Tudo bem, o que eu faço com eles? Como é que a gente manipula esses bits? Então, a gente tem um postulado mecânica quântica que diz que a evolução de um sistema quântico fechado é descrita por uma transformação unitária. Então, lembrando também de álgebra linear, você tem um vetor, você pode fazer operações sobre esse vetor. Essas operações, em princípio, podem ser descritas por matrizes. No caso de um, por exemplo, se eu tenho um único bit, eu vou trabalhar com matrizes que são dois por dois, porque é a dimensão do meu espaço vetorial. Nesse caso, de um bit, ele tem dimensão dois. Agora, essa transformação é uma transformação unitária. O que faz essa transformação unitária? Essa transformação unitária, ela altera o bit, no caso, o estado, mas ela não altera o módulo desse vetor. Ou seja, o vetor que representa esse estado aqui, ele tem comprimento um. Quando eu aplico uma transformação unitária, ele continua tendo também dimensão, mesmo tamanho, mesmo comprimento. Então, aqui eu tenho exemplo de alguns operadores, que são operadores unitários. como, por exemplo, a identidade, que é na prática que ela não faz nada, ou seja, ela mantém o meu sistema. Eu tenho aqui outros operadores. Então, por exemplo, a gente verifica que, por exemplo, esse operador que é chamado de Radamart, eu preciso desse valor aqui, para poder normalizar e garantir que o comprimento do meu vetor não vai ser alterado, vai se manter um. Aqui eu tenho outras portas chamadas XYZ, Então, essas portas, a gente vê aqui como é que ficaria a aplicação desses operadores sobre o meu vetor, sobre o meu bit. Então, aqui, na identidade, ela não faz nada, ela mantém α0, β1. O Radamart, ele, de certa forma, faz uma composição aqui, o zero vai ter aqui como amplitude α mais β sobre raiz de 2 e 1 vai ter como amplitude α menos β sobre raiz de 2. O X, a gente pode ver aqui que praticamente equivale a uma inversão de 0 com 1, que é assim, é uma generalização do nosso NOT, NOT clássico, o zero, se o seu bit vai de 0, quando você aplica o NOT, ele passa a ser 1 e vice-versa. Então, o X, de certa forma, ele inverte as amplitudes do 0 e do 1. o Y, enfim, ele vai inverter, mas também ele vai ter aqui um, ele vai multiplicar ele também por um, aqui o coeficiente imaginário, o Z, ele vai inverter só a amplitude do, no fundo aqui, no fundo, ele vai inverter a positividade do coeficiente referente a 1. Então, assim, normalmente a gente representa a operação sendo dessa forma, a gente tem aqui o nosso sistema, ele está num estado, é orientado por um vetor, ele passa por um operador, ele vai passar por um operador aqui, desses aqui, e vai passar a ter um novo estado, que vai ser dependendo do operador inconsiderado. Isso aqui, também a gente pode representar de forma matricial, então você tem o seu estado original, aqui, com coeficiente alvas beta, você tem aqui a sua matriz, que você vai multiplicar por esses valores, e vai obter aqui novos coeficientes, aqui, referentes ao zero e ao um. Isso aqui, eu estou mostrando para um bit. Para mais bits, a gente vai ter algo, aqui, por exemplo, outros operadores, mas vai ter algo parecido, ou seja, você vai ter um operador representado também por uma matriz, que vai multiplicar pelos coeficientes, obtendo novos coeficientes, um novo alfa linha, alfa zero linha, alfa um linha, alfa dois linha, alfa três linha. Nesse caso aqui, eu estou mostrando a representação de uma porta chamada cenote. Isso se chama cenote porque ela equivale a um note controlado. O que é um note controlado? ela inverte aqui o B caso o A seja 1. Então, é como se fosse, ela fizesse aqui um note B, mas só quando o A for 1. Se o A for 1, ele faz note B. Se o A for 0, ele mantém. Na prática, aqui, em representação matricial, ele inverte os coeficientes aqui, alfa três e alfa dois. Essa é o que faz o note. Então, esse aqui é um operador com dois bits. Também tem infinitos operadores possíveis, porque tem infinitas matrizes possíveis. Aqui, com três bits, a gente tem aqui outro operador aqui, que é o Toffoli. Aqui é uma representação matricial dele. Na prática, só em relação à identidade, a gente vê que só altera essas duas últimas linhas. Então, na prática, o que ele faz é alterar esses dois últimos valores. Ou seja, ele vai inverter a amplitude daqui dos coeficientes relacionados aqui ao C, só quando A e B forem 1. Então, o cenote, ele só tinha aqui uma linha que a gente chama de controle. O Toffoli, ela tem duas linhas de controle. Quando ambos forem 1, ele inverte o valor de C. Ou seja, se C é 0, passa a ser 1. Se C é 1, passa a ser 0. ele aplica aquele X, aquele operador X, caso A e B sejam 1. Então, assim, esses aqui, por exemplo, são portas, que a gente chama portas lógicas, que são usadas na computação quântica. Uma peculiaridade que a gente vê aqui, que está implícito, no que eu falei, mas eu não tinha deixado explícito, é que essas portas, elas são reversíveis. ou seja, se eu aplicar a matriz inversa dela, eu obtenho, se eu aplicar a matriz inversa, por exemplo, nesse resultado, nesse estado aqui, eu obtenho o estado original. Então, é possível fazer as operações, tanto da direita para a esquerda, quanto da esquerda para a direita. Isso é uma peculiaridade do fato de ser um operador unitário. O operador unitário, todo operador unitário, ele também tem o operador inverso. Tá, mas e por que que, como é que eu posso tirar alguma vantagem disso? Então, repare, um sistema com N qubits, a gente mostrei antes que a gente representa ele como sendo uma combinação linear dos possíveis valores, dos possíveis estados, associados ao 0, 1, 2, 3, 4, e assim por diante. E quando a gente aplica um operador a esse estado, na prática, a gente está, como se a gente estivesse aplicando um operador, esse mesmo operador a todos os estados aqui da base computacional. Então, ele está sendo aplicado ao 0, a 1, e assim por diante. Então, é interessante quando a gente aplica um operador, um operador unitário, ele aplica isso a todos os estados que compõem o seu sistema. Eu vou mostrar isso de forma, assim, depois, através de um exemplo. Bom, e por último, é importante a gente saber também como que a gente obtém essa informação. Porque por mais que haja um paralelismo quântico, ou seja, eu tenho uma combinação linear ali de vários estados, na prática, eu não consigo obter a informação de um coeficiente. Então, o que a gente tem é que é necessário a gente fazer uma medida. e a medida de um sistema, ela colapsa o seu estado do sistema para um determinado estado. No caso aqui, para simplificar, porque isso aqui é algo mais, em princípio, existem medições que são muito mais complicadas, vamos deter aqui uma medida na base computacional, que no fundo vai colapsar para uns estados da base. Então, nesse caso aqui, se eu tenho um sistema que está aqui nesse estado psi, com essas amplitudes, alfa zero, alfa um, alfa dois, ele vai passar para um determinado estado, por exemplo, para o estado três, com uma probabilidade, ou seja, se eu tenho, por exemplo, vamos ver, vamos pensar aqui no caso que eu tenho um bit só. no caso, se eu tenho um bit, esse meu bit, considerando aquela esfera lá de bloco, ele pode estar, esses alfas e betas aqui, tem, enfim, curiosidades praticamente infinitas aqui, qualquer valor complexo, eu posso considerar, só a única restrição que eu tenho que alfa quadrado mais beta quadrado seja igual a um. bom, então, se eu tenho, por exemplo, se eu estou nesse estado aqui, é um estado que ele está, que alfa igual a um sobre raiz de dois e beta também igual a um sobre raiz de dois, a probabilidade dele passar para o estado zero é meio, porque vai ser um sobre raiz de dois ao quadrado, então depois que eu faço uma medição, ele vai, o sistema passa automaticamente para um determinado estado, ou seja, ele vai passar para o estado zero ou ele vai passar para o estado um, se eu fizer uma medida na base computacional. Então assim, aqui esse operador h, ele transforma, por exemplo, um bit que estava só no estado zero, ou seja, alfa é igual a um e beta é igual a zero e depois disso, ele passou a estar nesse estado aqui. Então, por exemplo, se eu tivesse feito a medida sem esse h, antes desse h, eu leria com probabilidade um o valor zero. No fundo, a gente pode verificar dessa forma. Bom, e como que a gente usa isso tudo para computar? Então, essas portas que eu mostrei anteriormente, que é aquele x, o not, e a Toffoli, elas, se a gente reparar, elas podem simular as portas lógicas clássicas, convencionais. Por exemplo, um not. O not, o próprio x, ele faz papel do not. Porque, se eu entrar com zero, isso significa que alfa é um e beta é zero. Ele vai inverter o valor de alfa e beta, isso significa que o meu estado final vai ter como amplitude alfa sendo zero e beta sendo um. Então, enfim, como ele alterna o valor de alfa e beta, se eu entrar zero, o resultado aqui vai ser um. Se eu entrar no estado um, o resultado aqui vai ser zero. Então, quando o nosso sistema, ele está não numa combinação linear de estados, mas está num único estado, a gente consegue simular a computação clássica. Então, aqui, por exemplo, a gente falava do norte, por exemplo, exclusivo, se eu entrar com o estado zero e zero, o resultado aqui que eu vou estar no estado zero e zero, porque eu vou ter aqui zero com zero. Se eu entrar com o estado no estado zero e um, o resultado vai ser que vai estar no estado zero e um. Se eu entrar aqui no estado um e um, o resultado vai ser um e zero. Então, essa segunda linha, nesse segundo bit, ele, de certa forma, representa o exclusivo O do A e B. Na prática, eu não posso usar direto essa porta na computação quântica por dois motivos. Um, porque, primeiro, eu não sei o que ela significa no caso de estados eu estando num estado que seja composto, uma combinação linear. A gente sabe só para entradas com escalares. Se eu estivesse antenando com um vetor aqui, eu não sei qual vai ser o resultado. E segundo, que essa porta aqui, ela não é reversível. Então, ela não pode ser representada por um operador linear, por um operador unitário. Eu posso ter, pode ser representada por um operador linear, mas não necessariamente unitário. o end também, eu vou ter o mesmo tipo de problema em relação ao shore, o exclusivo e o. Sempre que eu tiver um número de entradas maior que o número de saídas, eu já não consigo representar isso por uma operação unitária. Mas, a gente pode simular o end no nosso computador quântico dessa forma aqui. Por exemplo, entrando com o estado, aqui o valor que eu quero representar, seja 0 ou 1, o B também representando 0 ou 1, e aqui eu entro com 0. Eu coloco, por exemplo, o meu último bit no estado 0. Essa porta aqui, a Toffoli, lembra, o que ela faz? Ela vai pegar esse valor, vai fazer exclusivo OR com A end B. Então, se eu entrar com 0, eu vou ter simplesmente A end B. Então, ou seja, usando essas portas aqui, o X, pode chamar de notch, o C-not, o notch controlado, e a Toffoli, a gente vê que a gente conseguiria simular notch, exclusivo OR, end. E se a gente consegue simular o notch e o end, a gente consegue simular, por exemplo, o OR. A gente sabe que o notch e o end, eles formam um conjunto universal para a lógica clássica. Então, assim, usando essas portas, a gente conseguiria representar qualquer circuito clássico, a gente conseguiria montar um circuito equivalente quântico. Aqui, por exemplo, a gente vê uma operação comum, clássica, por exemplo, isso aqui está implementado, qualquer computador implementa coisas desse tipo, você tem um somador, a gente chama assim, o full adder. no qual a gente entra aqui dois valores, eu quero somar dois bits e eu uso aqui o query de entrada, por exemplo, se eu quero usar isso aqui de forma escalável, por exemplo, esse aqui serve para somar três bits e o resultado aqui, eu tenho a soma e o vai um, o query seguinte. Então, usando vários desses circuitos aqui, montando esses vários circuitos aqui, eu consigo fazer o somador para vários bits. Por exemplo, eu quero somar dois bits, digo, dois valores, cada um deles tendo dois bits. Eu coloco dois deles aqui em paralelo, aqui eu entro com o primeiro bit do primeiro valor, o primeiro bit do segundo valor, eu entro com o segundo bit do primeiro valor, o segundo bit do segundo valor, e eu uso o query de saída, aqui eu ligo no query de entrada do próximo circuito. E aqui, para o primeiro caso, eu uso zero, entro com zero. Enfim, dessa forma, eu consigo montar um somador para vários dígitos, dígitos binários. Bom, a gente vê que a gente tem algo aqui equivalente em termos de computação quântica, por exemplo, através desse circuito. Se eu colocar AB, e aqui também o query de entrada e entrar com zero, eu consigo obter também aqui um novo, aqui uma soma aqui em S e o query. Então, assim, ou seja, esse circuito aqui, eu posso montar algo que me dê mais ou menos o mesmo tipo de informação, que seja a soma, usando um circuito desse tipo. E colocando vários deles aqui em paralelo, a gente conseguiria fazer um somador para vários bits. Então, assim, toda a computação clássica, a gente consegue simular na computação quântica com a mesma ordem de complexidade. Por que eu digo com a mesma ordem de complexidade? Porque para cada porta norte, eu uso uma porta aqui, que a gente chama de porta reversível. Para o short, também, para o end, também. Para o or, lá com cinco portas, a gente consegue representar. No máximo, cinco portas, a gente também consegue representar. um número constante. Então, se eu tenho um circuito clássico com mil portas lógicas, o quântico, tudo bem, ele pode chegar a ter cinco mil portas, mas ele, a gente vê que o crescimento dele vai ser linear. Não vai ter mais do que isso. Não vai ter. Ou seja, eu consigo executar a mesma operação no computador quântico com a mesma ordem de complexidade com o computador clássico. um detalhe só que a gente tem aqui é que o computador o computador quântico para manter a reversibilidade, em geral, ele vai usar mais bits. Então, o que acontece é que, às vezes, o seu computador vai precisar, enquanto computador clássico, eu uso aqui três bits, eu uso esses dois e, eventualmente, eu apago esse conteúdo aqui e reutilizo o bit. no quântico a gente não consegue, a gente não pode fazer isso, não de uma forma direta. Então, assim, o espaço aqui pode ser que seja muito maior, como, por exemplo, aqui. Aqui para o end, a gente usou dois bits de entrada e aqui para montar o nosso circuito reversível, a gente usou três. E a saída, a gente só precisava, no clássico, a gente só precisou de um. E no quântico, a gente vai precisar aqui de três, guardar três valores. Então, repare, a quantidade de bits eventualmente pode ir aumentando. E como é que a gente usa isso tudo para computar? Então, por exemplo, aqui a gente tem, a gente vê que as operações lógicas aritméticas, a gente consegue montar um circuito. Um circuito aqui reversível, usando aquelas portas end, or, not. Então, aqui dentro desse soma, eu posso colocar aqueles full adders que a gente viu antes. Eu posso somar vários bits. Então, vamos imaginar aqui, que eu, por exemplo, eu faço a soma aqui de dois bits. Estou somando aqui um bit x, que ele tem, aqui eu estou entrando com os valores 0 e 0, e meu bit y está entrando com o valor 0 e 1. Então, o seu sistema, ele está em um determinado estado. Então, lembre-se, aqui é o primeiro postulado da mecânica quântica, que a gente citou. Então, ele vai indicar, o seu sistema, ele pode ser apresentado por um estado. Nesse caso aqui, é um estado num espaço tutorial, nesse caso aqui, com 4 bits. Então, 2 elevado à quarta, 16, de dimensão 16. Bom, ele está, aqui tem o produto tensorial, que a gente não representa, não estou representando o símbolo do tensorial, que está aqui em implícito. Então, esse estado aqui, ele está, a gente chama aqui no estado, 0, 0, 0, 1. Então, esse é um valor da base. É como se ele tivesse, assim, alfa 0 fosse igual a 0, alfa 1 é igual a 1, alfa 2 é 0, alfa 3 é 0, ou seja, aquela somatória toda, porque aqui eu tenho só 0, 0, 0, 1. Eu coloquei ele nesse estado. Bom, depois que a gente aplicou essas duas portas aqui, a rada Marte, ele passou a estar nesse estado aqui. Esse estado, ele faz com que esse primeiro bit aqui passe a estar nesse estado aqui, 0, mais 1. O segundo bit também passe a estar nesse estado 0, mais 1. Esse terceiro bit, ele está aqui representado por esse 0, e o quarto aqui por esse 1. Se você multiplica aqui, enfim, isso aqui a gente pode representar também dessa forma. De forma equivalente, eu posso representar aqui como 0, 0, fazendo aqui a distributiva, 0, 0, 1, 0, o 0, 0 e o 1. Então, aqui está o contrário. Eu coloquei e escrevi 0, 1. Bom, esses valores aqui, também, a gente combina com esses dois aqui, então, a gente pode escrever, enfim, dessa forma aqui. Então, significa que meu estado, depois desses Hs aqui, ele passou a estar no estado 0, 0, 0, 1. Ou seja, estado 1. 1, 0, 0, 1. Estado 9. 1, 0. 1, 0. 1, 0, 0, 1. Enfim, e o 1, 0, 1. Então, ele vai estar na combinação desses quatro estados. depois eu posso aplicar aqui uma soma e ele passa a estar nesses outros estados. Que agora aqui, enfim, como eu escrevi aqui errado, acho que eu acabei propagando aqui um erro. Mas, enfim, o fato é que o interessante aqui, que eu quis mostrar, que eu quero mostrar aqui com esse exemplo, é que essa soma aqui, ela está sendo feita em paralelo para todos os valores de X, possíveis de X. Porque, apesar do início, estava apenas 0, 0, ele passou a estar 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Desculpa, eu falei que estava errado, mas só está invertido aqui, não tem problema. Então, como a soma é comutativa, não faz diferença. Então, ele está nesse estado aqui, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Então, ou seja, eu tenho todas as possibilidades, 0, 1, 2, 3. Então, o que eu estou fazendo na prática, na soma aqui, é somando 0, 1, 2, 3 com 0, 1. Como eu estou somando 0, 1, 2, 3 com 0, 1, quando eu somar 0, 0 com 0, 1, vai dar 0, 1. Quando eu somar 0, 1 com 0, 1, vai dar 1, 0. Quando eu somar 1, 0 com 0, 1, estou somando 1, vai ficar 1, 1. Quando eu somar o 1 com 0, 1, eu vou ter 0, 0. Então, assim, a gente passa a ter aqui, eu fiz aqui uma soma em paralelo. Com uma única operação de soma, eu somei os 4 valores ao mesmo tempo. Digamos assim. Então, isso que te dá esse paralelismo quântico que vai te dar aqui um ganho na computação quântica. O problema é que, na prática também, na hora de medir o resultado, eu não consigo medir apenas um dos valores aqui. Eu vou medir aqui na base computacional e isso aqui vai colapsar por um desses valores, 0, que eu estou medindo aqui no segundo registrador, aqui onde está o Y. Então, ele vai medir aqui o 0, 1 com probabilidade 1 sobre 2 ao quadrado, ou seja, 1 quarto. Mesma coisa, o 1, 0, o 1 e o 0, 0. Então, assim, isso aqui mostra que a gente consegue fazer em paralelo. A forma como a gente extrai da informação é de respeito também de respeito à amplitude, de amplificação da amplitude. Porque esses coeficientes aqui dizem respeito à probabilidade. Então, se eu tenho um determinado estado que eu quero medir, eu tenho que aumentar a amplitude dele. Então, usando outras portas, eu consigo fazer isso. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas o que eu gostaria de mostrar para vocês aqui é o seguinte. Aqui, então, a gente tem um exemplo, um circuito. Eu estou aqui nesse site da IBM que ele permite você executar um programa no computador quântico deles. você escolhe o computador, você pode escolher o computador e, no caso aqui, você monta as portas. Você monta aquelas portas, o notch, o cenote, o toffoli. Então, você vai montando aqui as portas e depois você põe aqui o valor de medição. Então, na medida em que você coloca as portas, vou remover essas portas aqui. por exemplo, se eu não tenho porta nenhuma, em princípio, ele começa aqui do zero. Eu estou começando aqui tudo zero, 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 zero. Esse é o default dele. Vamos supor que eu quero mudar esse estado aqui para um. Vou colocar um notch aqui, por exemplo. Ele passou a estar no estado zero, zero, um, zero. Porque esse aqui passou a ser um. Quando a gente coloca uma porta H, por exemplo, vou colocar a porta H aqui. Agora, ele está praticamente aqui na combinação linear desses dois estados. Então, nesse sentido que a gente tem aqui o paralelismo. Então, se eu colocar aqui um somador, de certa forma, ele vai ser executado em paralelo para esses dois, em cima desses dois estados aqui. Quando eu falo estados, aqui, é claro que isso tudo forma um estado. Assim como tudo é um vetor. Pode ser representado por um vetor, mas eu estou falando aqui agora um vetor que representa um estado da base, da base computacional. Então, à medida que eu vou colocando H, eu tenho aqui uma multiplicação de estados. Esses estados, depois que eu faço uma medição, ele vai colapsar para um determinado valor. Mas o interessante aqui, é que a gente vê, aqui a gente consegue representar o bit. Isso aqui é interessante principalmente quando você tiver, para mim, uma parte imaginária, porque você não vai conseguir só visualizar através daqui. Mas é interessante, por exemplo, todos esses seus estados aqui, eles estão, eles têm a mesma amplitude. Isso significa que eles têm a mesma probabilidade de medição. Então, a gente pode montar circuitos que aumentem a probabilidade de um determinado estado. Isso, por exemplo, acontece, isso acontece, por exemplo, quando você tem uma lista. Então, eu falava que você tem uma lista, imagina que você tem uma lista aqui, vou aumentar aqui, eu tenho aqui mais bits. Vamos supor, eu tenho aqui, eu posso ter aqui, vou tirar por enquanto, aliás, eu vou remover. Tá, então, antes de fazer alguma medição, então, você veja, a gente tem praticamente aqui, a gente está em uma superposição aqui de todos os estados. Vamos supor que eu tenha um valor que é exatamente o que eu quero medir, eu tenho uma lista. Então, existem procedimentos aqui que a gente faz para justamente amplificar a amplitude desse estado e ao mesmo tempo ele vai diminuir a dos outros, porque a soma aqui total do quadrado dessas amplitudes tem que ser 1, né, porque ela diz respeito o quadrado dessas amplitudes diz respeito à probabilidade de medição, tá, então aqui a gente tem que ir a diversas probabilidades, tá. Enfim, né, era isso assim que eu queria comentar, né, de modo geral, principalmente por causa do tempo, né, que a minha previsão era de terminar pelo menos uns 10 minutos antes, né, para eventualmente poder falar mais do que vocês tenham interesse, né, ou seja, alguma dúvida em particular, né, a gente pode se estender mais nesse sentido, né, então é esse tipo de trabalho, né, também nem entrei em detalhes, por exemplo, para os próprios algoritmos, né, mas, por exemplo, atualmente, a gente está, eu tenho o nosso grupo aqui de pesquisa, está desenvolvendo uma generalização do algoritmo de fatoração do SHOR, né, então o algoritmo de fatoração do SHOR, que tem um ganho exponencial em relação ao clássico, a gente tem uma, a gente está generalizando, ou seja, fazendo, mostrando que é possível fatorar de outras formas, né, então, enfim, né, a gente também, por exemplo, no meu trabalho de doutorado, que já faz um certo tempo, né, a gente já feito um algoritmo, não de busca, mas para, de otimização, né, quero encontrar o menor valor de uma lista, o maior, por exemplo, coisas desse tipo, né, então, assim, a gente tem aí uma série de algoritmos e a gente está trabalhando em cima disso, né, tanto, isso tanto a nível de iniciação científica, né, quanto também os alunos, assim, de doutorado, né, estão trabalhando nisso, né, de mestrado, então, assim, se a pessoa tiver algum interesse, né, pode me procurar, me mandar um e-mail, né, luiz, arrobaic.uf.br, não coloquei aqui, né, mas, luiz, arrobaic.uf.br, que, enfim, né, depois eu posso passar material também, né, indicação de livros, etc, tá, obrigado. Coada, muito obrigada, muito interessante o assunto, né, temos várias perguntas aqui, eu fiquei só curiosa com uma coisa, como é que você programa, então, o computador fântico? você programa ele com as caixinhas ali, você programa ele com as caixinhas ali, a nível de bit, voltou pra trás, isso? Perdão, eu... você programa ele com as caixinhas ali, a nível de bit, isso, voltou pra trás, isso? Exato, a gente tá, a gente tá no nível, ainda, montagem de circuito, circuito, equivalente ao circuito elétrico, né, ou seja, a computação quântica, quando estivesse na década de 60, década de 70, se a gente fosse pensar em relação ao clássico, né, e por isso que é até a dificuldade, né, hoje em dia, dificuldade até em termos de escalável, assim como os nossos primeiros computadores convencionais, se tinham só dezenas de bits, no computador quântico, hoje em dia, a grande dificuldade é você montar, aprendendo computadores com muitos mais bits, você tem computadores, você vê, com 50 bits, a IBM, aqui nesse site que eu mostrei, né, ela mostra ali alguns computadores, que ela disponibiliza, para o público geral, em geral, vamos ser com poucos bits, 8 bits e tal, né, existem vários detalhes de implementação, que hoje em dia, que são, ainda, bastante desafiadores, né, ruídos, né, você tem o problema de manter ele, manter a coerência dos estados, porque ele não pode ter interação com o ambiente, enfim, né, então tem uma série de características, ainda que, a serem superadas, ainda, do ponto de vista tecnológico, assim, né, para ele realmente ser útil, né, quando eu falei até no início da supremacia quântica, o que acontece é que a, a supremacia é porque consegue resolver um problema, né, de forma mais eficiente que os clássicos, mas não necessariamente é um problema útil, né, não é, é um problema que você gera ali artificialmente, né, mas ainda, ainda falta ainda um certo, é, você ter computadores ainda com mais bits, para conseguir resolver problemas desse tipo que eu falava mesmo, busca, fatoração, né, etc. Beleza, perfeito. Deixa eu ver as perguntas aqui. Ah, Arthur. Arthur perguntou, falou, a computação quântica é, então, uma ameaça para as criptografias que usamos? Caso sim, então, precisaríamos de uma criptografia quântica? Isso, né, a criptografia, é, eu também citei, na realidade, existem já, é, uma série de pesquisas, que é justamente criptografia pós-quântica, né, que é justamente, pra, pra mostrar, é, digo, é criptografia que justamente seja robusto, ataque de computação quântica, tá, então, existe já algumas, é, algumas propostas, que estão sendo avaliadas lá, teve um concurso, do NIST, né, que é, é equivalente ao nosso Inmetro aqui, né, que é o, é o Instituto lá de Padronização, lá nos Estados Unidos, e que, de certa forma, a ideia é isso, né, desenvolver padrões, pra criptografia pós-quântica, ou seja, que sejam robustos ataques de computação quântica, né, o problema atualmente só é que também que eles são, são sistemas que você, ainda não tem certeza da segurança, né, é, e ao mesmo tempo também eles trabalham com, você precisa de chaves muito grandes, né, enquanto que um computador, esses, esses sistemas que a gente tem, que a gente usa hoje em dia, são, a chave tem 128 bits, 256, o outro são vários K bytes, né, de chave, né, enfim, mas tem, tem uma pesquisa forte nesse sentido. o Felipe está perguntando como na computação quântica, estamos estudando suas portas lógicas para obter modelos de computação, você conhece alguma associação do estudo da teoria dos autômatos aplicada na computação quântica? Aí ele complementou aqui, algo análogo à função de transição ser de acordo com a mecânica quântica? Se sim, tem algum resultado de equivalência que não se aplicaria para a computação clássica? Deu para entender? Então, existe, porque quando você está falando da minha computação quântica, eu nem entrei assim, a computação quântica tem gente trabalhando às vezes, do ponto de vista de autômatos, sim, assim como você tem a máquina de editora em clássica, você tem uma máquina de editora em quântica, então você tem coisas desse tipo, mas eu não tenho visto muito avanço nessa linha, porque também, da mesma forma como classicamente, a gente não programa numa máquina de Turing, ninguém programa uma máquina de Turing, é um modelo teórico, então eu acho que acontece algo parecido, na prática acaba não usando muito, não tenho visto muita coisa nessa linha, por conta disso. Beleza. Deixa eu ver aqui, tem mais uma... Celina, além da áudio brasileira, é importante ter estudado física para apreciar a computação quântica? Sim, então vamos ver o seguinte, como vocês viram, eu até coloquei uns postulados, mas, talvez, eu imagino que muitos nem tenham entendido o que significavam aqueles postulados, mas na hora que fui dando os exemplos, acho que foi mais ou menos, acho que dava para às vezes intuir, entender um pouco como funciona, pelo menos esquemas de caixinhas, etc. O que acontece é o seguinte, a gente pode trabalhar em níveis diferentes na computação quântica, assim como no computador convencional, a gente pode trabalhar ali na eletrônica, entender como é que você monta uma porta end usando transistores, resistores, etc. Mas a gente pode abstrair isso. Quando a gente estuda circuitos digitais, sei lá, quem faz computação, estudos de circuitos lógicos, você acaba abstraindo um pouco da eletrônica. Então, também acontece algo parecido aqui. Você pode abstrair da física, mas, sem dúvida, que o conhecimento físico vai ajudar bastante. principalmente no momento em que estamos, em que você tem que, depende de ruído físico, o programa, ele não pode, não dá para você fazer como eu fiz, de forma tão simplista, só colocar as caixinhas ali e pronto. Na prática, tem ruído, você tem que ver como remover ruído, aí eles têm uma parte lá de correção de erro, código de correção de erro, isso tudo por conta da tecnologia. Quando você faz para um computador de um jeito, se você fizer para outro computador com outra tecnologia, já vai ser um pouquinho diferente. Então, dependendo do nível que a pessoa queira estudar, se a pessoa quer estudar só algoritmo quântico, em princípio, não precisaria, muito conhecimento físico. Mas, não, agora eu quero implementar nos computadores quânticos atuais. Aí, realmente, vai precisar de um pouco. Mas isso você não acha que vai evoluir? Que daqui a pouco vai ter uma linguagem de montagem? Sei lá. E vai ficando cada vez mais longe do usuário. O usuário vai poder chegar lá sem tão escovação de bits. Não sei. Eu espero que sim, né? Eu acho que tem chance, né? Acho que a ideia é que seja por aí, né? Que a gente consiga ir abstraindo. É, eu acho que vai. Eu acho que vai. A gente fez isso antes, vai fazer de novo isso aí? Com certeza. Tem um comentário da Celina aqui que eu achei legal, que a ACM divulgou o seu prêmio anual para um pesquisador da área de computação quântica, né? A ACM, a Associação Computing Machine dos Estados Unidos. Está dando um super prestígio para a área aí, né? Exato. Muito legal, né? É, o Scott Aroson. Ele até já teve aqui na UF, mas lá na Física. Ah, é? É. Uma vez. Deu um mini curso lá. Beleza. Então, qual é? Ah, tem aqui, ó. Tem uma pergunta do Heraldo. Já existem trabalhos sobre o uso da computação quântica para acelerar métodos de aprendizado de máquina? Olha, eu sei que tem, assim, tem muita gente que trabalha... Agora, bom, tem pessoas que estão trabalhando computação quântica, né? Junto com IA, né? É uma área que está crescendo. Mas, assim, eu não conheço os detalhes, né? Em que ponto que está essa parte, né? Eu acabo focando mais em algoritmos convencionais, né? Para uma arquitetura não convencional, mas algoritmos convencionais, né? Com as técnicas convencionais. Maravilha, Coada. Ó, tivemos muitos elogios aqui sobre o seu trabalho. Muito bom. Ah, tem aqui. O Nuba perguntou mais uma coisa. Vamos ver aqui o que o Nuba perguntou. Existe alguma estratégia para avaliar a quantidade mínima de bits para um problema seja modelado, tratado? Por exemplo, dado um problema X, você conseguiu dizer que já chegou a área de tacar com computação quântica? Olha, é difícil, às vezes, a gente avaliar a quantidade de bits porque depende, às vezes, de forma de implementação, né? Por exemplo, a fatoração do Shor, às vezes, o natural é você fazer usando 4N quibits, dessa ordem, né? Ou seja, 4 vezes a quantidade de bits do número que você quer fatorar. Mas tem um artigo dizendo, não, você consegue fazer com 2N mais 3. Então, assim, podemos dizer que a própria fatoração é um problema que você consegue atacar. Mas é lógico que os números que você consegue fatorar são números que também você consegue fatorar com computador clássico ainda, né? Mas eu acredito que passando aí dos 80, 100 bits, você vai ter realmente problemas interessantes que você consiga tratar já com computador quântico. Maravilha. Então, acho que não tem, só temos elogios aqui, depois a gente vai deixar disponível, você vai poder ver os elogios todos. Então, eu deixo agora, se você quiser dar um recado para o pessoal. Não, é isso, eu disse que, se alguém quiser depois me procurar, sim, né? Eu estou, vamos falar, a gente tem um grupo de pesquisa, né? Eventualmente, a gente costuma oferecer essa disciplina, né? Por isso, não dá para, em 40, 50 minutos, né? Dizer tudo o que é computador são quânticas, né? Eu tentei procurar entrar em alguns detalhes, né? Para a pessoa ter menos ou menos uma noção de realmente o que a pessoa vai encarar se ela resolver entrar nessa questão aí, né? E, enfim, né? Só me procurar, a gente está aberta aí para isso, né? Para o trabalho. Eu achei muito legal isso que você mostrou, né? De que, realmente, a gente pode, usando essas caixinhas, não sei o quê, dá para a gente usar. Não é uma coisa que a gente precisa saber. Ah, é aquela história da computação quântica. Enquanto eu não vejo o estado, eu não sei que estado está. Eu interfiro na medição. É porque aquelas viagens, acaba que a gente não sabe como é que a gente vai usar isso, né? Mas eu achei legal que você deu um caminho, inclusive com esse site da IBM, um caminho de como usar isso de uma maneira mais prática, né? Muito interessante. Muito legal. Parabéns. Obrigado aí. Então, boa noite para você, tá? Igualmente. Bom, gente, então, muito obrigada pela super audiência, né? Um tema muito interessante, né? Um tema fascinante, né? Obrigada pela audiência e continuaremos com os nossos palestras, os nossos seminários, né? Semana que vem tem mais, tá? E eu desejo uma boa noite para vocês e até semana que vem. E aí 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 Amém.